E você já deve ter ouvido falar nos mais variados usos da garrafa PET. Um deles é para construir pequenos foguetes. Esse é apenas um dos trabalhos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que também conta com um jardim de flores robô e animais empalhados para estudo. A repórter Carolina Monteiro foi conferir as novidades. Chegar perto de animais que mesmo no zoológico só é possível ver de longe, como a onça. Ou ainda conhecer o pequeno Jupará, um parente distante dos macacos e de hábito noturno. O zoológico de Brasília traz para a Semana de Ciência e Tecnologia 40 animais, como eles podem ser encontrados na natureza. É uma forma também das pessoas ficarem perto de animais que normalmente elas não ficariam. E assim, conhecendo, elas podem o quê? Preservar esses animais. Então, a maioria aqui são animais do cerrado, no caso. E assim, a gente quis que a pessoa se sentisse no ambiente daquele animal. Além de aprender sobre animais de verdade, quem vier até a Semana de Ciência e Tecnologia vai conhecer um jardim diferente, cheio de cor e eletricidade. É o Jardim Robótico. Esse é um novo tipo de arte, né? A arte tecnológica é a ideia que as pessoas se relacionem. É diferente de você simplesmente ver um quadro, né? Que você está se relacionando com a obra. Seria uma coisa mais do futuro, né? Ainda na área tecnológica, a Agência Espacial Brasileira trouxe experimentos como o carrinho que usa um balão para se movimentar, construído pelos próprios visitantes, e um foguete feito de garrafa de refrigerante de dois litros. 3, 2, 1... Vai! Os alunos sempre interessam pela ciência quando você mostra na prática, né? O que você está fazendo na ciência, vivendo a ciência. Eu e as minhas amigas, a gente construiu o foguete e pelo jeito foi o mais alto, né? Eu e as minhas amigas, eu e as minhas amigas, eu e as minhas amigas.